Conta a nossa história do boxe. Do boxe? É, dos banheiros da Marisa lá. Ah! Esse é bom, hein, gente? Se tiver comendo, dá um pausa aí. É, se quem tiver comendo aí, já dá um pausa aí. Deixa a comida de lado aí. A gente trabalhava na clube. O VD também trabalhava lá. Era eu, 13, VD, com filha, o Dario. E a gente trabalhava muito longe do banheiro. Muito longe. Era daqui até o sal do pai. Era, sei lá. Uma rolê. Uma rolê. Então, quando um queria ir embora, aí falava assim... Ok, um queria ir no banheiro. Vamos no banheiro? A Adriana estava, leva o meu. Não sei o quê. Aí, vamos, vamos, todo mundo. Aí ia a tropa toda pro banheiro. Aí, se eu ia no banheiro, a gente dividia cabines. Era, vamos dividir cabine? Vamos dividir. Cada um ia numa cabininha lá, soltava o barrão. E aí, tinha uma tradição. Que você tinha que mostrar a primeira passada. Pra ver qual que é o grau de... De merda. De merda, né? Eu dava uma passada aí. Mostrava debaixo da cabinezinha. Mandava em baixo. Vê a minha primeira aí. Nossa, cara. O que você comeu? Nossa, nem pinta. Não sei o quê. Coisa de louco. A gente ficava lá. Aí, a gente ficava... Olha aqui, não sei o quê, não sei o quê. Aí, teve um dia que tava nesse negócio. Olha lá, olha isso aqui, não sei o quê. Olha a primeira cagada. Aí, entrou um cara na veia. Viu a porta abrindo assim. Ficou no silêncio. Mas, tava como assim. Olha o meu, olha o meu. Aí, o cara entra no banheiro e fala... Olha o meu, olha o meu. Aí, o cara fez o que ele tinha que fazer lá. Todo mundo lá, que é meio que não risado. O cara foi embora. Aí, falou, pô, agora os caras vão já que nós é viado, pô. Vamos.